E eu sou a glória Foi puro amor Foi puro amor E o seu sangue é amor E grande amor Aquela via dolorosa Você entregou Eu não mereço A praça me abençou Eu me rendo ao seu amor 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 Deus é uma lua, estrela da manhã O reino de Deus Pau da vida Em seguida a paz Grande é o chandar Sábado e de Israel, Deus do céu Galileu, Jesus, Jesus 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 Galileu, Jesus, Jesus, Jesus Eu me engano, me engano, me engano Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mão na vida Príncipe da paz, grande é a chapa de salto Israel, Deus do céu Caíbe, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Agora, cara, cuida a igreja do Senhor Vamos, vamos Quanto o céu mais Jesus Quanto o céu mais Jesus Tenho em voz o mesmo sentimento que o homem Cristo Jesus Pois ele não subsistiu em forma de Deus Não julgou como usurvação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se a semelhança de homem Irreconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Sendo obediente até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Você não ouviu o Rio de Janeiro? Deus o exaltou Deus, Deus o exaltou Ele é o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Pela a glória de Deus Vamos! Galilene Jesus, Jesus Galilene Jesus, Jesus Galilene Jesus, Jesus Galilene Jesus, Jesus Aplausos 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 Galilene Jesus, Jesus Gálise Jesus, Jesus A Ele é a glória, a Ele é a honra, a Ele voltou pelos séculos dos séculos Amém, amém e amém